Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brilho das que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amigas Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pobre, antes ela e mistolo Toda delicada, com salto da labotã O da maçã, no Instagram nasceu 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Não dá aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fepa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Imbé já se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre Um salve, a saltação expumando o Kevin Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Momentos de reflexão, vou passar visão Andar com quem vacila, tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila, então tu presta atenção Que se a vida ensina, assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, Nick e Cato, vento Vidrado em contar milhão Viciado em fazer refrão Let's go inspiração Do GB e fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go nois é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go nois é desde pequenininho Tudo na vida tem um preço e eu to cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo um malandro e um otário Quando os dois se tromba dá negócio Janta no bolo ou restaurante Hugo Boys e foto no iPhone As top de aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu to cantando funk O Wiggie disse não pode levar pro coração As puta caros e beijoso já tem de montão Bacara rugindo perfume A voeira da Fuc Junta tudo pra vigar escravidão Let's go Meu amor Cê quer gi Delico Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR Toca essa na rave Let's go Meu amor Cê quer gi Delico Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR Toca essa na rave Imbica no caribe suíte quarenta e cinco Já tem vinte jogada na espera dos meninos Tá separado trinta do show pra gastar sorrindo É let's na zabuda que trans ouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi viu que o braza tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxar Ferrari Sentindo o QG do track Festa da celebridade só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de Jack Enquanto o Mara Lubeck No beat do GBR A nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Não deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da pote Cê se vim mostrar o dote Mais uma noite tranquila com um é maluco e nada Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Não deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da pote Cê se vim mostrar o dote Mais uma noite tranquila com um é maluco e nada Subi no teto da pote Subi no teto da pote Prode em primeiro lugar Subi no teto da pote Mais uma noite Gotcha Subi no teto da pote nonprofits Obrigado.